Uma meditação breve, entre sete e meia, com o prazer de hoje, e ao fazermos esta afirmação, vamos fazê-la conscientemente. O que é fazê-la conscientemente? Estamos aqui repetindo, pura e simplesmente, palavras. Estamos emitindo um campo de força, e, se feito isso, de modo consciente, profundo, vinculado às fontes superiores da vida, essas palavras ganham poder. Nós temos falado sobre isso. A ideia, então, de fazermos uma oração em conjunto, repetida por todos, significa que nós criamos em conjunto condições de poder para que todos se auxiliem mutuamente. Então, também passa pelo conforto de vocês, pelo constrangimento de repetirem ou não. Mas a ideia é que nós façamos isso toda vez, de maneira que as palavras que a questão vêm, um pouco a pouco, a fazer sentido, a se impregnar no nosso subconsciente. E, mais importante do que isso, se estender aos superconscientes. Nós não estamos querendo aqui apenas criar um hábito padrão. Estamos querendo consciência a respeito de que fazemos. Então, esse processo tem uma ciência. A ciência desse processo fala de ritmo. Então, vocês vão observar que eu vou falar as frases, vocês vão repetir após eu dizer, sempre buscando um ritmo. Nós vamos observar que esse ritmo vai ser um trabalho conjunto. No momento em que a harmonia for atingida, o ritmo vai sair com muito mais facilidade. O ritmo faz parte do processo. Eu imagino que todos já tenham lido o que nós estamos querendo dizer aqui. Acho que vale para todos os dias. Foi distribuído a vocês. Vocês podem levar e trazer. Tivemos aí em colaboração com o irmão, que na semana passada se propôs e trouxe hoje as frases. Então, eu vou ler. Eu paro e vocês repetem exatamente aquilo que eu li em seguida, todos em conjunto. Mas, em primeiro lugar, vamos nos concentrar. De maneira que o que vai ser lido aqui significa, significa que verdade, expressão da nossa verdade, da verdade que nós estamos buscando. Senhor Nosso Pai, que minha consciência liberte-se da limitação do corpo físico e pelo sagrado rio de força vital que corre pela coluna vertebral através dos sete centros luzes do meu templo interior atinja o mar da consciência cósmica A gente é o mar da consciência cósmica Pai, Pai, Tu e eu somos um Sou a esfera cósmica da vibração Sou a esfera cósmica do som Sou a esfera cósmica da luz Sou a esfera cósmica do amor Sou a esfera cósmica do amor Sou a bem-aventurança Pai, Pai, Ensina-me a encontrar a liberdade em Ti Ensina-me a encontrar a liberdade em Ti Que eu tenha consciência Que nada me pertence Que tudo pertence a Ti Vó eterna bem-aventurança Vó eterna bem-aventurança Que o amor, a humildade e a abundância Que o amor, a humildade e a abundância A saúde, a paz e a Tua glória A saúde, a paz e a Tua glória Habitem em mim para sempre Habitem em mim para sempre Eu e o Pai somos um Eu e o Pai somos um Se quiserem fazer isto em casa Separado com outras pessoas Isso é importante Eu acho que Com o tempo Vocês vão perceber o que eu estou falando O processo é muito interessante O processo de afirmar positivamente De usar o poder da palavra Ele não é Ele não é desconhecido de nenhuma Nenhuma visão religiosa Nós temos os textos da Igreja Católica Nós temos os mantras Nas escolas orientais Por aí vai Mesmo consciente Mesmo que a gente fale absolutamente Desligado do processo Ainda assim O poder da palavra tem um valor Mesmo que seja 0,001 Uma escala de 100 Quanto mais consciente o processo Mais valor tem E mais efetividade tem esse poder Ou seja Muita gente Mas se está fazendo alguma coisa por repetição Oração é criação da alma É Claro que é Oração é transbordamento do espírito É Lembrem vocês Quanto mais evolui o homem Mais A conjunção ou É substituída pela conjunção e Uma coisa e outra São válidas Não uma coisa ou outra De maneira que É lógico que a oração da quietude A oração da comunhão com Deus em silêncio Muitas vezes de modo muito facível É validíssimo Lógico que a oração ativa Por comunhão com Deus A fusão da nossa vontade Com a vontade divina Tem poder E lógico que Este processo E na medida direta Da nossa consciência dele Tem também poder O que vocês leiam É que quando nós estivermos repetindo Nós consigamos fazer A palavra estar Absolutamente vinculada Ao processo interior E quando nós falamos de rio Da coluna vertebral É rio mesmo de energia Que está fluindo Para a comunhão De maneira que Saiam Todos os Entraves Vibratórios Que possam estar Do visto lindo A circulação Dos nossos campos de energia Da nossa circulação Com os planos superfluos Bom Vou repetir E hoje É pedir o ótimo Que desse Quando ele não está aqui Nós vamos sair do tema livro E vamos seguir em frente Já começamos Já começamos o nosso trabalho No formato No formato muito impessoal Mas nós podemos colaborar aqui Seguramente com o que está acontecendo lá Nessa ideia Mas nós ficamos falando hoje Sobre algo de desobsessão Não sei se vocês lembram E ao longo da semana Eu pensei Em estruturar de uma maneira Depois eu mudei um pouco A forma de estruturar Essa conversa Porque o assunto é muito importante Muito grave Grave no sentido Que o momento aqui entendido Traz a cada um de nós Um ferramental fantástico Para que a gente possa seguir A nossa vida Como a gente imagina Que ela deva ser Livres De processos Que desde que o homem é homem Existem A evolução do homem na terra É um reflexo Deste processo em ação E na medida que nós nos tornamos Conscientes dele E podendo atuar Sobre ele Isso cria um ferramental fantástico De evolução para nós De maneira que Não vamos abordá-lo Por uma conversa só Porque Uma das nossas regras É respeitar tempo Eu queria que a gente fosse Respeitando o tempo Seguindo para um entendimento Do que seja E de como nós fazemos Para que esse processo de aula Desobsessão Possa ser utilizado por nós Para começar Vamos falar do que seja Obsessão Tenho certeza que nenhum de vocês Ignora O completo que seja isso Mas é bom lembrar Que o próprio termo Obsessão É uma palavra que existe No dicionário Ela é usada até em psiquiatria As neuroses Obsessivas Obsessão Significa você estar fixo Em alguma coisa De maneira que o objeto Que você está Secionado Ou portado Seja o único foco Da sua atenção Do seu movimento Do seu pensamento Isso é estar Em estado obsessivo Por alguma coisa Muito bem Quando o espiritismo surgiu Lá No século passado O Kardec Que foi o grande Estruturador dessas ideias Também sempre é bom lembrar O Kardec não foi um filósofo Como a gente imagina A definição clássica Foi sim Foi mais do que isso Mas o Kardec Foi um compilador De comunicações Que surgiram Como uma onda Do plano espiritual No mundo inteiro A gente sempre 50 anos Mais distante Não imagina Que tenha sido Esse processo Lá na Europa No século passado Quando os meios De comunicação Não eram nem Nada do que é hoje E isso de repente Tomou um rastilho Tomar Todo o continente europeu Os Estados Unidos Depois daqui o Brasil O Kardec compilou Uma onda De movimentos Do mundo espiritual Todo mundo Apareceu Com mobilidade Para comunismo Nas casas As pessoas Terem filhos pequenos E de repente Aquela criança De 8 ou 9 anos Era o médium da casa Com coisas Mesas girantes Vezas falantes O Kardec pegou Tudo isso Sistematizou E percebeu Entre as coisas Que apareciam Com muita clareza Dentro daquelas comunicações Era um esclarecimento A respeito Do que as religiões Ao longo do todo A evolução De toda a história O homem Tinha um chamado De processão demoníaca De perseguição De espíritos interiores Enquanto o demônio Qualquer denominação Então O Kardec percebeu Que isto era um processo De interação De planos Era um processo Em que o plano espiritual Invisível Atuava Atuava No plano visível E que se expressava Sobre essas formas De processão demoníaca Sobre doenças mentais Estranhas O que ele fez? Ele sistematizou isto Fez perguntas A evolução dos espíritos E criou Ou recriou Este termo Pode abrir Por favor Obsessão Por a definição De uma influência espiritual De um desencarnado Sobre um encarnado Influência ética Não benéfica Ok? É sempre bom A gente entender isso Porque existiriam Outras influências benéficas Isto é muito importante Prisar Porque nas escolas Religiosas tradicionais Toda a influência Do plano espiritual Sobre o material É tida a priori Como maléfica Na igreja católica Na igreja religiosa As comunicações espirituais Prova em contrário Até prova em contrário São obras Do demônio Ok? Então O espiritismo Desfez isso E caracterizou A história da obsessão Como uma influência De natureza Maléfica De um desencarnado Sobre o encarnado Nós já falamos aqui Semana passada E essa história Se alarga um pouco mais Quando a gente entende Que nós somos espíritos Estamos encarnados Momentaneamente Num plano tridimensional Que nós chamamos De plano material Mas somos espíritos Não deixamos E não deixaríamos Nunca de ser espíritos Vocês lembram Lembram aqui Quem esteve aqui Com a gente 2, 4, 3 semanas atrás Que a obsessão Necessariamente Não é só A influência De um desencarnado Sobre um encarnado Ela é muito mais complexa Ela pode atingir Influências Entre encarnados Mesmo que não seja visível Bom, tudo bem Alguém que colhe no outro Fisicamente É um obsessor daquele Mas pode haver Influência entre encarnados Mesmo invisível Alguém que esteja pensando Tanto no outro Encarnado Que seja um obsessor Que esteja desejando mal Que esteja vibrando Em cima daquele outro Atua como um obsessor Pois Apesar de estar encarnado Ok A definição Então muito plural De uma obsessão É isso Qual foi Eu acho A visão pessoal E se A gente pode Dar ao trabalho Do Kardec De um valor Maior Seria na caracterização E na importância Deste processo A partir das suas Andanças práticas Do seu trabalho Com o corpo Kardec percebeu Que esta influência Do plano espiritual Do plano material Era muito maior Do que se podia imaginar Agora vejam como é interessante isso Como é importante Porque com muita facilidade Nós podemos Nos confundir Ao analisar Este tipo de conceito O que ele quis dizer com isso? Esta influência Era muito maior Do que se podia imaginar O Chico Xavier Depois Com as obras Do André Luiz De uma maneira muito clara Mas como disse isso Não quis dizer Que nós estávamos À mercê Dessa influência Sem que pudéssemos Fazer nada E todo o conjunto Da obra de Kardec Na verdade É um grande compêndio De como nós devemos Nos portar Para nos livrarmos Dessa espiritual Ou eventual E seguimos A nossa estrada evolutiva Mas E aí Onde eu acho A coisa fantástica Ele propôs Uma terapêutica O que eu quero dizer Com isto? Detectada A obsessão Percebida A obsessão Existe uma maneira De lidar com ela Se a gente pode Atribuir um valor A Kardec E a sua obra Esses são outros Se nós tirássemos Todas as outras coisas Isto só Já teria servido Como uma luz enorme Para a humanidade Tanto é verdade Que apesar De bastante bem caracterizado De bastante bem estudado Isso não ficou difundido A não ser dentro Do meio espírita Só que Por maior que seja A condição de trabalho Do espiritismo Do espiritualismo Ou de quem quer Que se dedique a isso Não haverá No mundo Centros espíritas Trabalhos de desobsessão Que sejam capazes De lidar Com o gigantismo Desse processo E tratar Todas as pessoas De maneira eficaz Até porque Este não é O objetivo Fundamental Da história Para fazer uma comparação Para vocês Que a gente possa entender Uma sessão de desobsessão O trabalho De assistência espiritual Parece muito Com o trabalho Dos hospitais De emergência Aqui na Terra Quando acontece Um acidente Um desastre A gente caminha Para um hospital De emergência E ali vai ser tratada A doença Com o quadro Que chegou Um quadro grave Entre a CTI Entre isso É um trabalho Que a gente pode comparar Com o trabalho De desobsessão Que é feito Normalmente Nos centros Espíritas Ou espiritualistas Acontece que A origem Do que deu origem Aquela doença Que levou A um estado De emergência Não cabe Ao pronto-socorro De tratar E na verdade Não cabe Nem ao hospital Geral De tratar Deve ser E deve ser Sempre um trabalho De saúde Preventiva Para usar A mesma comparação A medicina preventiva Onde ganha força Cada vez mais Porque nós começamos A compreender Também Cada vez mais A origem E a raiz Das doenças A gente sabe O abuso De alimentação O abuso Do público O abuso Disso Abuso Daquilo Muitas vezes Dão origem A doenças Que são muito bem Caracterizadas A gente sabe Também Que espiritualmente O processo Obsessivo Será sempre Fruto De um desequilíbrio Causado Quase sempre Eu digo quase sempre Porque toda a regra Tem a sua exceção Mas quase sempre Por nós mesmos Seja Na vida atual Seja em vidas anteriores Nós temos que assumir Os processos de desequilíbrio Que dão origem As situações Obsessivas Ou obsidiantes São desequilíbrios Dos quais Nós participamos Então nada mais justo Do que nós criarmos um método Ou procurarmos entender um método De nos livrarmos disso Nós mesmos também Como Uma medicina preventiva Força Essa é a nossa ideia De conversar Sobre auto-obsessão Ok Eu queria dar uma paradinha aqui Primeiro Já que o professor pessoal Dá alguma coisa É legal Ok Tudo bem Se algum de vocês já quiser Fazer uma pergunta aqui Eu queria dar uma parada Porque a gente vai entrar agora Próximamente Dizendo Do processo Como traz isso Com a prática Para a gente Alguém tem alguma dúvida Rapidinho Sobre obsessão Sobre Imagina o que haja Tá Como A verdade Antecipa um pouco O segmento Que nós vamos falar Como é que eu vejo Auto-desobsessão E proteção psíquica As duas coisas Se interceptam muito Mas não são a mesma coisa Vamos assumir A gente aqui Que nós todos Nenhum de nós é santo Ok Vamos tentar caracterizar O estado que a gente vive Trazer a senhora Para a nossa prática Vamos entrar muito em teoria Nenhum de nós é santo Nós estamos aqui todos Conscientes da matéria física Sabemos que nascemos Temos perguntas mil Na nossa vida Sofrimentos enormes Dúvidas Cada um de nós Tem uma história de vida E sabe que não é santo A primeira pergunta Que a gente faria Muito naturalmente Para nós mesmos Se eu estou Sobre um processo Caracterizado de obsessão Cada um de nós Pode se fazer Estou ou não Como é que a gente Identificaria isso Em alguns casos É muito fácil Os casos clássicos São aqueles Que a gente Por exemplo Conhece em um evangelho Jesus curando E um lunático Aquele menino Que não tinha Ninguém de curar Se nem os apóstolos E ele chegou E retirou o espírito Aquele outro caso Que um obsidiado grave Chegou perto dele E que ele Ao interpelar Esse obsidiado O espírito disse assim Ele perguntou assim Qual o seu nome? E o espírito disse Uma coisa muito interessante Ele disse Meu nome não sou nome Eu sou legião Ou seja A dizer Não é um espírito Que estava toando ali Eram muitos E quando ele deu ordem E ele tem poder para isso De que eles se retirassem Os espíritos entraram Numa manada de corpos E os corpos Sejamaram todos Do alto do penhasco A demonstrar Que aquela figura Física Estava sendo obsidiada Não por um espírito Mas por uma legião deles Esses casos São facílios A gente entender Ali está Uma figura De alguém que sofre De obsessão espiritual Mas entre este caso Claro E os casos sutis Existe uma gama infinita De processos Mais ou menos claros Para vocês terem uma ideia A obsessão espiritual Pode aparecer Sobre diversas formas Pode aparecer Desde a forma De uma ideia fixa De um hábito Que a gente não consegue Se livrar De uma sensação Ou de uma emoção Que nos perturbe Nas horas mais indevidas Pode aparecer Na forma de situações Objetivas Que aparecem para nós As quais nós reagimos De maneira intempestiva De como nós não queríamos E pode aparecer Saibam vocês Também E pura e simplesmente Sobre a forma De sintomas físicos Muitas vezes Muitas vezes Para quem tem um pouquinho De experiência Nesse campo Às vezes Um sintoma De doença física É o único sinal De um processo obsessivo Espiritual Mais profundo Aí Por isso que eu estou dizendo Que não cabe isso Em uma conversa só Então E nós Estaríamos Num processo desses Já que é tão grande A gama De manifestações Sem medo de errar E sem querer assustar Não vou assustar não Porque eu quero depois Deixar bem claro Aquilo que eu vou dizer É que não se trata De uma conversa Para todo mundo Sair daqui Olhando para trás Para ver se o obsessor Está na estreia Muito comum Como nós usamos A conjunção Ou Com muita facilidade Na hora então Eu sou um obsidiado Se eu sou Essa história É muito complexa E eu diria Sem medo de errar Que todos nós Em algum momento Da nossa vida De alguma forma Sofrimos Essas interferências Chamadas obsessivas Porque assim é O processo Evolutivo Que nós Estamos vivendo Por força Da opção Que nós fizemos Quando eu falo A opção Que nós fizemos Foi lá atrás O nosso primórdio Evolutivo Pelo pecado original Que nada mais é Do que a escolha Da lei do karma Como lei preponderante Da nossa vida Quando nós cometemos O pecado original Nós espíritos Criados Pela divindade Voltamos ao Terriba Abril Que aquilo Que as escrituras Figuradamente Chamam de pecado Original Nos separamos De Deus Ou pensamos Nos separamos De Deus Ou estamos Falar A lei do karma Lei do karma Significa ação E reação Ação e reação Significa Interação De forças E de criaturas Isso significa Processos Obsessivos Com quase certeza Por que Porque em algum momento Se não foi nessa vida Na outra Eu feri profundamente Alguém Gerei em alguém Um sentimento De resposta Quanto a mim De ódio Ou de vingança Ou de mágoa Ou de tristeza Que pode ter gerado Um processo Obsessivo Ao longo do tempo Dos quais Ou do qual Nós não temos Quase o número Nós que vivemos Também por opção Mergulhados na consciência Do corpo físico Sem atentar Que somos espíritos Apesar de encarrados Somos espíritos Quando a gente mergulha Na consciência Do corpo físico Perdemos A consciência De que esse processo Existe E quase sempre Vou repetir Quase sempre Se nós vamos Fazer um diagnóstico Vamos encontrar Algum processo De alguma ordem Nós poderíamos chamar De um processo obsessivo Não quer assustar Porque Isso É o normal Da nossa vida E nós vamos Continuar levando A vida Como nossos pais Nossos avós Levaram Independentemente Daquilo que nós fizermos Se não quisermos Fazer nada Agora Por que não fazer Aquilo que cada um De nós pode Efetivamente fazer Em benefício De nós mesmos É isso que eu estou Quero chamar De auto-desobsessão Na verdade A gente podia botar Auto-desobsessão E hoje eu vou ter Que escrever Tá Desculpa Vou usar duas palavras Aqui Vou tornar fácil Essa história Não sei se vocês estão Vendo aí atrás Aqui está Pequenininho Auto-desobsessão Que aqui Um sinal de igual Porque Auto-desobsessão Significa Evoluir E significa Iluminar A nós mesmos E como conseguinte Iluminar A quem está Do nosso lado Num caso Específico Aquele que nós Chamaríamos Esse nome Ganha sempre Uma condotação Às vezes Agressiva Do obsessor Muitas vezes Coitado O obsessor Tememos culpa Na história A gente vai olhar A história E muitas vezes Você vai ficar Com pena Do obsessor Que está Naquele momento Agindo Às vezes Até inconscientemente Então Quando nós estamos Falando de um processo De auto-desobsessão Necessariamente Implica Em evolução Para nós Um companheiro Ou dos companheiros Vamos lembrar Na história Da região Que está envolvido Ou estão envolvidos No processo E Para eles Iluminação Para nós Ou conseguimos Para eles Então Quando nós estamos Falando de um processo De auto-desobsessão Aí vai A pergunta Do Emmanuel Ele se Confunde Ameacinho Deixa eu fazer Uma olhada Para mim Ele se confunde Porque interage Com o processo De auto-defesa Mas é importante Que a gente entenda Que nós não estamos Falando só De auto-defesa Porque auto-defesa Pode levar a gente A entender Que é o seguinte Eu estou aqui Eu sou bomzinho Tem um demônio Me atacando Então eu tenho que Me defender Daquele demônio Externamente Arro a minha defesa Monto as minhas armas De defesa Que passa a ser Quase um ataque E vou descarregar Em cima daquilo Que está vindo Em cima de mim Exteriormente Sem cuidar Da semente Da origem Do processo Que está lá dentro Então Para entender Auto-desobsessão Ou desobsessão A gente vai falar De auto-defesa Mas ela só pode Ser entendida Se entendida aqui Ou seja Não adianta eu aprender Técnicas de auto-defesa Que a gente vai procurar fazer Sem entender Que essa técnica Pode até funcionar É um antepado A influência espiritual Que existe normalmente Sobre nós Da qual nós não cuidamos E fazendo isso Achar que está tudo bem Vai funcionar Por um tempo Mas não vai resolver O problema É a mesma coisa Que eu fosse Um hospital de emergência Cuidasse de tudo Diretivos Essa coisa Não cuidasse Da base Da história Em algum momento Aquela coisa Vai voltar Vai se transformar Uma outra emergência Talvez até De dar curiosa Tanto que Voltando a Jesus Ele Muitas vezes Fez curas De doenças Alguma vez Especificamente Ele cura Alguém Disse queira Ele diz Cuidado Faz isso Faz aquilo Mas fique Atento Para que você Não saia daqui curado Fisicamente Continue No teu mesmo processo E não venha A gente suceder Coisa pior Depois Ele é taxativo Explícito Quanto a esse processo Terapêutico Ele fez a cura Mas diz Olha Essa cura Como um acréscimo De misericórdia Mas toma cuidado Trabalha dentro De você mesmo Senão pode acontecer Coisa pior Depois Bom Vamos falar Um pouquinho Já que a gente Entende Isso aqui Autodefeita Desobsessão Tem que estar Uma coisa ligada A outra Sem que a gente Em nenhum momento Rompe esse elo Vamos falar um pouquinho Das características Da obsessão Só para a gente Entender Será que a gente Falou por alto Olha Muitas vezes A obsessão em nós Ela É longe de ser percebida Porque ela aparece Nós mesmos Com muita Muita Dificuldade Nós conseguimos Nós conseguimos Quando estamos Atentos Perceber No nosso próprio Comportamento Que exista ali Alguma influência De natureza espiritual 99% das pessoas Passa Voltado Por isso A vida inteira E por não dominar A si mesmo Por não ter controle Do seu consciente Não escondido Dá vazão A esse processo Como se fosse Ele mesmo Muitas vezes Aquilo que passa Em nós Como Acessos De impaciência Acessos De irritação Acessos De hipólia Acessos De raiva E outros sentimentos Não estou querendo dizer aqui Essas coisas Nós temos que ter sempre cuidado Eu vou sempre sublinhar isso Porque a palavra É algo Evanescente Boa No seu sentido Isso não quer dizer Que nós estejamos Transferindo as responsabilidades Para o exterior Pelo amor de Deus Acabamos de dizer aqui O trabalho é dentro Então Na hora que eu estou dizendo Uma coisa dessa Não seja entendido Por ninguém Que no momento em que Eu estou atribuindo A uma atuação De obsessão espiritual Algo Que passa por nós mesmos Que nós pensamos Ser nós E a gente Bom, então O problema não é mesmo Aí não é assim Algo de ter medo Aí eles cansem mesmo Eles leixam Porque eles Bom, então Já que eu não posso fazer nada O pessoal que está fora de mim É o demônio que é ocupado Então É a velha exteriorização Que é tão combatida Nós vamos lembrar Da história do outro Não é uma coisa ou outra Será sempre Uma coisa E a outra Entendido isso Vamos voltar Muitas vezes E às vezes é comum Que a gente faça um negócio E de repente Você diz Caramba Como eu falei Tudo aquilo que eu não queria dizer Eu senti Tudo aquilo que eu não queria sentir Muitas vezes nós Quando estamos um pouquinho Mais despertos A gente percebe isso Com a nitidez Como uma relação familiar Uma relação de trabalho Uma relação com alguém Muito e quase sempre Disparado por um mecanismo Conhecido Que caracteriza o processo obsessivo É que são estruturas Que são disparadas Por algo que a gente sabe Que vai acontecer A gente quer dizer o seguinte Eu sei que aquele fato Faz com que eu reajo Desse modo Quando a gente consegue Ter consciência do processo Ele se configura assim É um determinado troço Que dispara em mim Algo que eu reajo Daquela maneira Que eu não queria É isso Quando a gente não tem Consciência nenhuma Não Vai à vontade O André Luiz E aí eu recomendo Que vocês leiam A gente está falando aqui Do Voltei Voltei Tem algumas passagens Interessantes sobre isso Mas tem Outros livros Do André Luiz Em que isso é descrito Com uma clareza fantástica Impressionante E muito esclarecedor Tem um livro Do André Luiz Que nós vamos falar dele aqui Por longo desse ano Das nossas 38 Segundas-feiras Chamado Sexo e Destino Porque a energia sexual É uma energia não compreendida Nos troca muito pouco Nisso aqui Nós vamos entrar de frente Nesse processo Como ela é espírito Como ela é espiritual Como ela é sagrada Como ela é divina Esse livro do André Luiz Que fala sobre isso Tem um trecho impressionante Em que ele entra em uma casa Lembre-me bem No início do livro Em um apartamento No Flamento E que tem um chefe de família Sentado numa cadeira Enlaçado por um obsessor Completamente enlaçado O que significa esse enlace? Que quem fala Não é o cara Quem está falando ali Aí ele descreve um diálogo Em que o obsessor Toma o sujeito E sem nenhum sinal exterior De incorporação A mulher chega em casa Está falando com o marido Ele levanta da cadeira E aparentemente É ele que está falando No entanto O André Luiz Da do outro lado Fala assim Impressionante Que o espírito Toma por completo E fala como um alto-falante Tudo aquilo que ele queria dizer Só que sob a forma E a aparência Da pessoa física normal Então muitas vezes O processo obsessivo Não é aquele característico Que chega num centro espírita Com alguém se batendo Ou perdendo Ou entrando em fases De inconsciência Não Ele é tão subrepetício E tão sutil Quanto a normalidade Da nossa vida E nós vamos levando a vida Como aquele cara levou E a história é muito interessante Ela se desdobra Com várias consequências Sem saber disso Colhendo as consequências disso Aí vem a pergunta Mas isso é justo? É culpa de quem? Leia o livro do Sete de Sul Que vocês vão ver O quebra-cabeça sendo desvendado Demonstrando que o obsessor Não estava ali de graça Não estava sentado em cima de alguém Porque ele escolheu Aquele cara que estava passando na lua E resolveu Ele tinha uma ligação anterior De outras vidas De dramas passados Que facultavam a ele O acesso Aquela central psíquica espiritual Que era o espírito encarnado Da qual ele fazia hoje Então O processo obsessivo Tem como característica Uma série De nuances E aí a pergunta E aí? Como é que a gente faz Para a gente reconhecer Se estamos ou não Sobre o processo obsessivo? Olha Para não ficar muito cheio de regra Porque isso não tem regra Isso não é aula Não está no caderno Que a gente aprende E vai a cada vez Isso é uma coisa Que a gente vivencia internamente As características mais Assim Páceas da gente Ter guardado em nós Para perseverar Para analisar São Mudanças de humor Repentinas E incontroladas Quando nós estamos bem E daqui a pouco Alguma coisa Muita dentro da gente Que a gente já está mal É a velha história do gênio Do ser genuoso Do ser intolerante Algo que a gente não Às vezes gostaria de fazer Ou de ser E no entanto Aquilo é mais forte Eu sou de um jeito Mas tem alguma coisa Que pisa no meu calo E aquilo me vira por dentro Que eu já estou Quem tem um poder? Se a gente fosse até Com o espelho Nessas horas O irmão não Fala uma coisa Muito interessante Se nós pudéssemos olhar Com o espelho À frente da gente Um espelho invisível Que nem o que a gente Seu nosso gosto E na hora que Essa história acontecesse Se a gente pudesse olhar Esse espelho Nós não nos reconheceríamos Que muda a fisionomia Que muda a contração Que muda o olhar São sinais evidentes Que a gente enxerga no outro A gente não enxerga em nós mesmos Fora disso Mudanças De sentimento Repentidas Que não são só Essas da irritação Mas podem ser Tristezas abruptas Crises abruptas De depressão Ou de desânimo E chegam Como do nada Hoje Infelizmente A ciência Que é divorciada Do espírito Já descobriu O que não podia deixar de ser Que a depressão Que a tristeza Também tem os seus veículos orgânicos Claro Nós temos um corpo físico Que tem Um cérebro Que funciona Com neurônios Com substâncias químicas Era absurdo Se a gente imaginasse Que o espírito Funcionasse separado do cérebro Ele tem cérebro Ele tem neurônio Os materialistas dizem assim Descobrimos que a dopamina Como neurotransmissor Quando está em baixa quantidade Ou a serotonina Ou a pré-serotonina Levam a estados depressivos Então vamos dar remédio Injeção de serotonina De dopamina Nas pessoas Que é para melhorar E todos os remédios Equivalentes São derivados Desses radicais Está a descoberta A cura Da depressão O Frosac tem nota Dura dois anos Aqui há dois anos Nós vamos perceber Que não era toda As depressões que ele cria Não são todas As situações que ele melhora Nem podia ser Claro que A matéria tem que estar ali E é louvável que se use Até remédios Louvável que se ajude Com instrumentos materiais Mas daí você dizer Que isso aqui Não tem nada a ver Com a parte espiritual Uma grande bobagem Se a ciência pudesse Estar ligada ao espírito A gente vai perceber Que um espírito obsessor Quando domina bem a técnica De atuar sobre a mente De alguém A primeira coisa que ele vai São os centros de base cerebral Estão aqui todos Na base do cérebro Pra que hoje Estar a morte Hoje todo mundo já viu Aquela figura Parecendo um chico Na base aqui do cérebro Ali estão todas as estruturas Que produzem Estas substâncias Que tratam Das situações emocionais O cérebro baixo Ele vai ali Sabe trabalhar Liberatoriamente o centro Perispirítico Do corpo astral Que valente E vai trabalhar Com o neurônio Produzindo Nero serotorônio De quebra Ele está enviando Uma forma Pensamento junto Que vai servir Como aquela forma De depressão De ideia fixa Que entra dentro Da cabeça da gente A gente não sabe De onde vem Quando vem E fica ali Olha Hoje eu resolvi Colocar O risco total Vocês podem perceber Que a minha voz Já está indo embora Claro que Isso mexe Mas se não tiver Que a gente falar E pensar E sair daqui Um pouquinho Então Vamos contar Para a produção Está aqui Tem quem tem Quem tem Ovidos com bons Ouvidos E quem tem Ovidos com mal O que a Débora Está dizendo Faz sentido Tanto não Parecer loucura Muitas vezes Em espíritos Tão materializados Que não ouvem Mais do que A palavra material Mas é bom Que eles ouçam Então Quando entra Um pensamento Obsessivo Quando entra Alguma coisa Na cabeça Da gente A gente não sabe Um sentimento Que às vezes Não é nem um pensamento Às vezes é Acordei de manhã Com o corpo Todo duro Acordou Toda assim Isso aqui Contraído Com uma sensação De peso De tristeza Horrível Porque Acordou comigo E vai ficar o dia inteiro Comigo E não vai sair Isso é sinal De um processo De atuação espiritual Deixa eu dar um parênteses Aqui em relação Que é a obsessão Característica De atuação espiritual Para ficar claro Que esse processo Tem efetivamente Nulances e novos A gente pode estar Sob como chamar assim Obsessão de curto Não tem terapia breve Tem também Obsessão de curto espaço Obsessão breve Existem obsessões Que não são Enraizadas no passado Então surgem De processos Muito dinâmicos Que a gente está vivendo Então Muitas vezes Essa história Entra e sai Dentro do nosso campo O psíquico Então A gente Quando acorda De manhã Aquela história Que vai ao longo do dia Você pode estar Sob uma influência espiritual Que está caracterizada No espaço e no tempo Sem de repente Você ser um obsidiado Desde que nasceu Todo o mesmo inimigo Porque Muitas vezes Tem inimigos do passado Que entram e saem Com você da vida Você encarna E desencarna Com ele te acompanhando Ali do lado Ligado a você E se não tiver solução Para o processo Vai interferir na sua vida Ano a ano Dia a dia Hora a hora Às vezes não Isso que eu estou chamando De obsessão breve Às vezes é um processo dinâmico Que entra ali ou sai Então acordou de manhã Com aquela sensação Pensamentos De tristeza De desarmonia Não dormiu bem Teve sonho Isso também é sinal De atuação espiritual Então A coisa mais A chave de regra Que nós estamos falando São Para autodiagnóstico Mudanças de humor Mudanças de sentimento Ideias e pensamentos fixos Acompanhados De sentimentos correspondentes Que as ideias fixas Normalmente trazem Sentimentos depressivos De tristeza De desânimo E Para isso Transbordar Com o corpo físico É um estado Vai desde a dor na coluna Do acordar torto Até uma úlcera Que vai aos poucos Se materializando Até um problema De desequilíbrio Do metabolismo empático Que a medicina física Não dá muito valor Mais que isso E outras coisas Que vão começando A transbordar Do corpo material Muito bem Então como é que a gente faz Para ter Defesa Para isso Como é que a gente Queria Um processo De auto-desmossessão Eu acho que o primeiro passo Vem da gente Você abre uma portinha Ali Você fala do processo Original No processo De obsessão Diário Nos casos Quando eu perdia A paciência É Eu estava bem Pois é Você está um caso Aconteceu Quando eu estava Vindo para cá Eu tive que pegar O Michael Aí O que aconteceu Não é Pode estar Eu estou te interrompendo Pode ser provável Que hoje Muitos de nós Que estejamos aqui Tenhamos passado Ao longo do dia Com processos Semelhantes O fato De estarmos aqui Sentados Ouvindo Isso Já é uma vitória Legal Muita gente Quer ter tido Dificuldades Impedimentos Para não chegar A ver Pico Caralho Muitos de Muitos de Foi impressionante Marcão Só dizendo Aqui Eu vou Consegui pegar o Michael E comecei Ficar um pouco irritado Então eu não consigo Falar com ele O telefone Está errado Eu não sei o que Daqui a pouco Quando eu entrei No tudo Eu já estava nervoso Eu percebi Claramente Bolas me pegaram Bonitinho Você sente Você dá um lugar Para eu te ver Talvez eu te diria Que a ação vinha Não fosse nada Mas a partir do momento Que eu alimentei isso Eu senti Que eu dei corda Sabe aquele negócio Que dá corda Pô mas que coisa Que coisa Aí pronto Aí eu senti Que já não era Uma coisa Ficou mais séria Parece que você está nervoso Parece que você dispara Uma coisinha Uma coisa Eu senti Que você ganha É que durante o dia Várias coisas Lá na cabeça Algumas A gente Sabia aí Outras E se caia Na obsessão Então até de novo A gente Que se permite Que o cara É o filho Que você pensa Uma coisa Errada Aí você não faz Você pensa Uma coisa errada Aí você não faz Então A obsessão E o do O que você está falando Que o obsessor E o que você já Acelhado Ele não ocupa Porque tem essa coisa E o que o pedro Tem outro E o que o pedro E você se permite Deixar Não tem mais Perfeito Todos esses sublinhados Que vocês estão fazendo São perfeitos O que eles estão dizendo É isso mesmo Não é nunca um processo Unilateral Ninguém vai botar a culpa No demônio Tirar de você Ou seja Ele lá E a gente aqui Coitado de nós Não é sim A obsessão é esse O senhor não é eu Isso A gente falou isso aqui Da última vez Muitas vezes O obsessor Está encarnado O coitado Do desencarnado Lá no plano astral Que é atraído Igual um ímã Para junto Do obsessor Desencarnado Ele não teria defesa Não porque ele é um obsessor Não porque ele é um obsessor A gente falou Não Não O desencarnado É uma defesa Ele tem lá Claro que tem Vamos imaginar o seguinte O plano material E o plano espiritual São contínuos De uma mesma realidade Quem está lendo esse livro aqui Vê como é complexa A sociedade espiritual O mundo espiritual Não é um Eu não vou estar falando Só fazendo um comentário Para fixar a ideia Não é um conjunto De seres evanescentes Que cultuam Num espectro luminoso É uma sociedade Altamente organizada Até muito mais do que a nossa E mais complexa Do que a nossa Então Lógico que Quando o obsessor Desencarnado Está agindo O desencarnado Vai ter lá De acordo com O processo que se desenvolve Do outro lado Ajuda com certeza Do plano espiritual Aonde ele está Lá Só o Estou dando O espaço Se quiser Se quiser É uma boa pergunta É uma boa pergunta Eu estou querendo a pergunta Esse processo é muito complexo A gente tem pouco tempo aqui Quero obedecer o tempo Por isso a gente vai continuar Semana que vem falando Hoje eu vou só dar uma pincelada Sobre a maneira prática Então eu não queria deixar aqui De terminar sem falar nada Sobre a prática Mas olha essa pergunta importante Muitas vezes Esse processo vai A uma sutileza tão grande Que os agentes Não são conscientes Do processo As vezes Há uma vinculação Vibratória Entre os dois espíritos Um obsessor E o outro obsidiado Em que não há Consciência imediata Do obsessor De que ele está fazendo isto Como um ato prejudicial Muitas vezes Essa obsessão Olha Vou dar um exemplo O amor em excesso Feito de uma forma Possessiva Destrutiva Que se transforma Em uma obsessão Então muitas vezes Alguém grudado De tal forma No outro Gruda Suga a energia De tal forma Do outro Que transforma aquilo Em um processo obsessivo Mesmo sem saber Ou sabendo mais ou menos As vezes É como consciência absoluta Existem casos E aí um pouquinho De avanço No processo Que na espiritualidade Seres Que dominam Energias mentais Espirituais De forma negativa Arregimentam Espíritos inconscientes Que se deixam levar Ninguém está ali Por acaso Espíritos que não São conscientes disso Mas que são Máquinas sugadoras De energia Como chamaram assim E agregam Aqueles espíritos A seres Que eles querem atacar Então é muito comum Que a gente perceba Que alguém está Sobendo um processo Obsessivo Isso em tratamentos De desobsessão Você tem ali Um, dois, três, quatro, cinco Seis espíritos Atuando energeticamente Nos campos Vibratórios da pessoa Mas que não são eles A origem da obsessão Existiria Entre aspas Um águo Negros espiritual E manipulando Aquelas entidades Agregar-se Aquelas entidades A hora Com um trabalho específico Eu vou colocar aqui Você quer ver? Vou dar um exemplo prático Vamos perturbar O estômago Daquele cara Então pega lá Uma entidade desencarnada Que se encarnou Com doença no estômago E está desatendida No plano espiritual Ela traz ali O fotograma Toda dessa vela Impressa Na sua estrutura Vibratória Do corpo espiritual Vamos falar Para aquele sujeito Se deu abertura Se deu entrada Olha lá Não é automático Porque pode chegar E não grudou Por que não grudou? Porque essa pessoa Está iluminada Ela está protegida Ela está desatendida Mas às vezes gruda Grudou Sempre começou a acordar Com uma dor Com um estômago Que não sabe o que é Aí achou que tem uma úlcera Vai lá Quando vai se ver Eu já vi Eu já vi Eu já vi Vou repetir Uma tuberculose pulmonar Desaparecer da radiologia Quando terminou-se O trabalho de desobsessão Feito como deveria ser feito Então Mas eu estou querendo dizer o seguinte Uma doença física Que foi detectada no raio-x No momento em que se trabalhou Se retirou a causa Que não era física O suído acho Não só um chino O suído 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 Terapêutica Ela independe De você estar Sobre um processo De desobsessão De obsessão Ou Estar sobre um processo Como o Heitor está perguntando Bom, mas se for algo Que não é Que eu acordei mal A nossa grande dúvida Vai sempre Resbala sempre Para esse setor É ou não é? O legal O que eu acho É que A maneira de se proteger Não precisa levar em conta Necessariamente a causa Ela vai atuar Se tiver uma causa obsessiva Ou não O que eu só quero dizer É o seguinte Normalmente Aí que está A tua pergunta Ressalta muito bem A maneira como a gente Encara a vida Material A gente imagina Muito a nossa vida Material Como a vida Estante Do plano espiritual Da nossa vida Espiritual Da nossa vida Passada O que não é verdade Ou seja Normalmente Esse processo Ele é conjugado Muito raro é A gente estar Na vida física Sem ter Um conjunto De acompanhantes Espirituais Interessados Na nossa vida De uma maneira Positiva Ou não É a turma Do bem E a turma Do mal Para fazer uma brincadeira Ou a turma Que ajuda E a turma Que atrapalha Sem querer brincar Eu quero dizer O seguinte Normalmente A gente traz As coisas Com a gente Então A tua pergunta É válida Como é que eu vou saber O que é O que não é Na verdade Eu necessariamente Não preciso saber Se é ou não É Se a gente entender O modo de lidar Porque o modo Da gente lidar Vai independer Da causa No momento Que você acende Uma luz Dentro de você Que você se ilumina Você pode nunca Ter que se iluminar Por nenhum espírito específico Mas com certeza Você vai acordar melhor Todos os dias Você vai dormir melhor Todas as noites Quanto mais A gente estiver Harmonizado Com o cosmos Com o plano espiritual Com a fonte de vida Mesmo que você Jamais tenha tido Um inimigo E que todo o processo Que prejudica A tua evolução Seja originado Dentro de você mesmo Que seria Uma exceção cósmica Ainda assim O processo De resolver Funciona Da mesma maneira É o que a gente Vai tentar falar aqui Quer dizer No momento Em que a gente Começar a falar Do modo de Criar A sensação De obsessão Nós vamos esquecer Um pouco Que existem obsessores Parece até Uma contradição Mas é para esquecer mesmo Nós só vamos Focar nesse assunto Na hora que a gente Está atingindo Um estado De perdão interior Que é um dos Passos da terapêutica Autodesobsessiva Mas isso Perdão interno Vale Para a gente Tendo inimigo Ou não tendo Tendo inimigo Desencargado Ou lidando Com o dia a dia Com as pessoas Que estão No junto da gente Vai lá Pode ser uma forma Como a atuação Espiritual obsessiva Se manifesta O pesadelo Pode ser Não é necessariamente Então Eu vou jogar sempre Com essa história Do E Pode ele ser E pode ou não ser Mas Quase sempre o pesadelo Ele é acompanhado De uma sensação ruim O corpo O corpo Ou você acorda Com o estômago Quem tem problema De estômago Acorda com o estômago Acusando Alguma coisa Com as costas Doendo Ou com o sonho Tem uma repercussão física Que faz ele muito grande Tem muito grande Pode não É assim Esse é o objetivo Que a gente percebe Que nós vamos No momento em que a gente Queira fazer isso Que a gente deve Perseguir na nossa vida No momento em que você Evolui Que você se divina Você se torna Necessariamente Mais forte Cada vez mais Invulnerável Vamos chamar assim É esse tipo de atuação Aí você pode até Citar o luxo E aí Vamos no exemplo Márcio Jesus Cristo Por exemplo Ele sempre avisou Não vai ninguém Tocar a mão em mim Até a hora que eu quiser Foi claro Por três anos Tentaram Prendê-lo Apedrejá-lo Tudo E muitas vezes Se a gente não pensar bem Como é que foi que ele se entregou Ele disse agora assim Chegou a minha hora Vamos lá para o amor Eu vou rezar E vai vir o pessoal me prender E eu vou estender as mãos Quer dizer Naquele momento Quem tem essa invulnerabilidade Pode até fazer algo Quando morrido Por um espírito de sacrifício Como ele Krishna Que também Era um guerreiro E um batido E quando morreu Estava em sabagem Sentado Tomou fechada Até deixou Que a flecha Desse Na hora dele Embora Então A gente adquira A invulnerabilidade Até para poder abrir mão dela Se for para venenciar o povo Porque a gente não está ainda Nesse estágio A gente não está Nesse estágio ainda A gente deve chegar lá Mas Seria a obsessão Do processo do carpo Se não A gente não está Estimulando Uma coisa Da toda a vida Eu vou perguntar se é um processo do carpo Eu vou perguntar se ela é um processo do carpo Ela é um processo do carpo Que vai ser Eu acho que tem visto o passado Boa pergunta Também Por exemplo, ser processo kármico não significa que exista uma obrigatoriedade de passar por ele, porque o karma por si só jamais será delineado. Nós estamos tentando aqui juntos aprender que o karma é uma lei poderosa, ela é implacável quando nós nos deixamos levar por ela, e até o momento em que ela seja implacável com a nossa própria decisão. O que nós estamos aqui aos poucos procurando aprender em conjunto é de que este karma só é implacável quando a gente permita que ele seja implacável. E permitir ou não, não significa pura e simplesmente um desejo leviano do ego dizer ó, daqui pra diante, sai daquela porta, acabou o meu karma. É tão simples assim quando nós estivermos tão mergulhados na divindade, de modo que isso seja simples assim. E enquanto nós não estamos mergulhados na lei da graça, na natureza divina em nós, no Cristo interno, quando o Cristo não estiver renascido em nós, não falar por nós, não viver em nós, quando nós não estivermos morrido no era e renascido no Cristo, não será verdade eu dizer, não quero mais o karma, só quero a lei da graça. Mas será verdade, paulatinamente, à medida em que nós formos abandonando todos os conceitos que nos prenderam à lei do karma, e largando-a a eles, estejamos entrando na lei da graça e fazendo ela valer na nossa vida. O processo de auto-desobsessão desemboca nisto. Vou falar dele agora, que são as nossas coisas, que é a lei dos irmãos. Não é isso? Não. É isso logo e meio. Oi? Você vai me descer? Não, 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 não. O Marcelo tem alguma coisa hoje para falar? Tem, né? Tem. Quem conseguiu o livro Voltei, eu estou falando de sintonia espiritual entre o obsidiado e o obsessor. Vejam que interessante uma passagem aqui chamada Fenômenos da Sintonia Espiritual, que está na página 111 do livro Voltei, em que o Fred Fickner, desencarnado, só pelo ato de pensar das filhas encarnadas, ele já lá, na colônia espiritual dele, só pelo ato de pensar, ele se desequilibra e passa a ver as filhas como se ele estivesse dentro delas, elas estivessem dentro dele. Ele não sabe discernir aquilo, imediatamente voltam a ele todos os sintomas da doença física do coração que tinham feito a desencarnação dele e aquele desequilíbrio serve como um ensinamento para ele. Olha só, sintonia espiritual é algo fatal. Você se sintoniza com aquilo que você quer. Então aprenda a se fortalecer para quando você se sintonizar com as suas filhas não se levar ao desequilíbrio. O que é que ele tem que fazer? Ele se equilibrar. O processo do livro é todo esse. Ele vai aprender a se equilibrar. Bom, vamos lá. Todo processo de auto-desobsessão passa por um processo de dominação intelectual. Independente se eu esteja atacado por uma legião de inimigos ou não tem inimigo nenhum, é muito saudável que a gente crie dentro de nós um hábito efetivo de implantar um Estado que não foi Jesus, não. o primeiro a dizer isso. Nem poderia ser. Muitos disseram. O primeiro que falou isso bem alto foi alguém de quem a gente vai lembrar na próxima semana. Siddhartha Gaudan Gouda. Ele chamou de um Estado de compaixão. O que significa esse Estado de compaixão? É a gente olhar o mundo com os olhos de quem tem compaixão, de quem tem perdão, de quem desculpa, de quem tolera, de quem compreende, de quem não tem motivos nenhum para se exaltar, para perder a coisa. Muito menos tem motivos para isso do que tem para entender, para compreender. É difícil? Não é fácil. Principalmente é o nosso Estado evolutivo. Bom, esse Estado é o ponto de partida para qualquer processo de auto-desobsessão. Por quê? Porque, se a gente imagina aqui que seja verdade no nosso livro, existe alguém que cobra de nós alguma coisa. Com razão, sem razão, com história, sem história, não importa. Por isso que eu disse ao leitor. Não vai importar se isso existe ou não, porque se eu estabelecer um Estado de compaixão dentro de mim, ele vai funcionar para mil inimigos que eu tenha ou para mil irmãos que eu entro ao longo da minha vida, na minha caminhada, daqui para diante. Se eu for capaz de perdoar, efetivamente perdoar, perdoar mesmo, eu já dei o primeiro passo no Estado de invulnerabilidade espiritual. Pode parecer paradoxo, mas não é. Quando a gente perdoa, de verdade, e para isso tem exercício, gente, na segunda-feira que vem, a gente vai falar sobre os exercícios que ajudam a perdoar. Porque, agora pode dar perdoando, na primeira esquina, já tocou ali, já saiu, tudo está automático dentro da gente, caramba. Mas, senão, não vamos esquecer que o Paulo de Tarso deixou na epístola aos romanos a luta que ele tinha até o final da vida para fazer o que ele queria e deixar de fazer o que ele não queria. Então, não vamos desanimar. Existem maneiras de ajuda. Lembrar uma coisa. Jesus Cristo, quando proclamou o Estado de amor, proclamados uns aos outros, se ama a Deus porque Deus e os seus filhos são unidade. E, nisso, ele resumiu todos os mandamentos. Ele deu uma receitinha. Ele disse, olha, o amor funciona, é efetivo, tem o seu poder. E esse poder se manifesta através de um Estado, que Deus chama de Estado de oração, que é o comunhão de Deus. E a oração é sempre respondida, é sempre ouvida. Parece que ele disse uma mentira, porque a gente vive anos das nossas vidas conscientes e quem tem consciência do passado sabe, todo mundo sabe, cadê a resposta de Deus para a maioria das coisas que eu pedi. Isso por si só. Vale 500 conversas, mas na maior parte das vidas. A gente não obedeca, a gente não tem resposta. Porque a gente não fez o primeiro passo. E Jesus, de novo, é o seguinte, Deus vai responder. Deus responde, Pai, aquilo que for pedido em nome do Cristo, não é em nome de Jesus de Nazaré. É em nome do Cristo interno, da minha semelhança com o Pai. Eu entrando no meu altar interior de crucificação, assumindo a minha natureza divina, e em nome desta natureza, de Deus em mim, eu peço. Isso não deixa de ter resposta. Aí a pergunta vai, nós sabemos orar nesse Estado? Não. E o primeiro passo ele diz, mas antes de orar, vai se reconciliar com o teu inimigo, vai harmonizar com o teu irmão, vai estabelecer um Estado de compaixão dentro de você, e aí você ajoelha e ora. Se não limpou o coração, a oração tem menos poder, a oração perde em força, e ela deixa de ser por isso mesmo atendida, porque Deus ouve sim. Mas ouve desde que a gente esteja preparado para pedir. Então, isso funciona para desobsessão também. O primeiro Estado de desobsessão é, como eu devo me postar para ter a compaixão no mundo? De maneira que se eu tiver mil inimigos, ele começa a perceber que eu estou mudando, que eu estou melhorando, que eu estou me transformando. E por estar me transformando, eu estou perdoando, e pedindo perdão a ele. Se porventura fui eu que comecei essa história, há dez encarnações passadas, e essa história tem ação e reação, olho por olho, muito potente, ele me fere, ele me dá, eu dou troco, ele me dá três vezes, eu dou seis, ele me dá dez, eu dou cinquenta. Se essa história está assim, eu quero cortar isso. A única força capaz de cortar isso é a compaixão, que é o ponto imediato do amor. Se eu consigo estabelecer isso, é o primeiro passo. Contra todo o trabalho de auto-obsessão, para todo o medo, demanda um primeiro passo no teto de compaixão crescente. Na próxima vez, nós vamos começar daqui. Como a gente facilitar atingir essa compaixão? Porque é difícil. Existem maneiras de facilitar isso. que a gente pode usar ou não. Mas eu vou mostrar para vocês. Para não ficar de suspense, a partir da compaixão, aonde eu vou? Eu vou para um estado de limpeza interior. Eu, em um estado de compaixão, em um estado de abertura para o universo, eu posso perfeitamente começar a drenar para dentro de mim energias, que tal como a água que entra dentro de um poço, estagnado, dessa é a figura mais próxima de uma atmosfera psíquica de alguém que está obsidiado, é algo ou estagnado, ou em fluxo confuso. Essa energia que limpa, essa água que eu drenho para dentro, que vai, aos poucos, politicando aquele poço ali dentro. Esse estado de limpeza deve ser trabalhado de maneira que seja benéfico para nós e para o eventual obsessor, para o eventual companheiro. Então, o estado de compaixão passa por um processo de limpeza. O que é que esse processo de limpeza tem? Algum milagre, alguma humanidade absoluta? Desiderança na meditação, na oração, e alguns exercícios de afirmação e visualização que a gente pode, se quiser, fazer. Nós não fazemos, o fazemos um pouquinho, largamos na semana seguinte ou no dia seguinte, então não vai ter resultado nenhum. Mas se quiser, tem resultado. Feito isso, a gente pode entrar naquilo que o Manuel perguntou. Nós não vamos abandonar a defesa, a autodefesa psíquica, porque é justo e é da lei que a gente se defenda. Então, a gente vai na próxima semana aqui ler maneiras fáceis e simples de se estabelecer autodefesa psíquica. Para que a gente possa se defender efetivamente, não ficar também à mercê de qualquer vibração que chegue. Mas para que não nos enganemos, acreditando que é isso que vai curar o processo inteiro. Não, o processo só vai funcionar se ele estiver inteiro, integral. Ou seja, eu trabalho dentro e trabalho fora. Lógico que a gente já pediu, temos certeza que vamos ser ouvidos, os nossos amigos espirituais vão nos fortalecer nesse trabalho. Quem quiser experimentar, vai contar, pode ter certeza, com a ajuda dos amigos da espiritualidade. De maneira que, quando falte forças, eles chegam lá e deem a mãozinha. Aquela história das pegadas na areia, né? Não viu, só vi duas, carregou para andar com eles. mas é importante que a gente faça isso e se esse processo for obedecido. E o terceiro ponto, o terceiro ponto, autoanálise. Por favor, é sempre salutar que a gente termine o nosso dia fazendo um pouquinho de autoanálise em relação às coisas que a gente fez. porque, às vezes, um afã do dia passa desapercebido uma série de coisas. Passa desapercebido uma série de coisas que a gente fez e que naquele momento ali, assistido pelos amigos espirituais, cercado de um ambiente de prece, de calma, vem a nossa mente e faz a gente enxergar melhor aquilo que na hora da ideia depressiva, da ideia de... do estado emocional de raiva, não foi possível ser percebido. Agora, com uma ressalva, porque isso é importante. Estou me lembrando aqui para dizer. O processo de autoanálise, o processo de auto-regnóstico, jamais deve desembocar num processo de remorso destrutivo, porque não pensem que fica barato essa história do lado de lá. Então, no momento, porque tem gente que confunde compaixão, autoanálise com fraqueza. Não tem nada a ver. No momento em que eu reconheço que fiz alguma coisa errada, eu não posso dizer assim. Caramba, eu fiz isso errado, sou um deserdado de Deus, um pecador. Eu não sei nem dizer o que é, mas a gente sabe o que é esse processo. Não tenho mérito, não me despois alguma, não sou nada, e meu caro é horroroso. Porque isso pode ser a reação do obsessor ali na hora de dizer, opa, está querendo se melhorar? Então vai sofrer pelo remorso. É muito, é muito isso a acontecer. Tanto que, os processos de remorso, às vezes, escambam para processos de completa paralisia espiritual e material na vida dos pessoas. Os grandes recuperados são aqueles que, ao reconhecerem os seus erros, ao invés de se deixar de escrever pelo remorso, a gente leu aqui o livro que eu tenho aqui no dia, ganharam força para dizer, opa, eu errei, tá bom, assumo, primeira coisa, mas lá estava a bater a minha força para até refazer o que eu fiz errado. Mas eu faço com absoluta certeza de que eu estou fazendo com a mesma força que eu usei para fazer o outro. Essa história de remorso de coordenação de sofrimento com remorso tem muito mais a ver com a atuação espiritual negativa do que a gente pensa. Quase sempre o remorso destrutivo é força espiritual negativa atuando em cima das delas. Então, é bom lembrar isso, tá? Então, vamos falar sobre isso na semana que vem. Criar uma maneirazinha da gente entrar nesse processo de mergulhar na compaixão autodecnóstico e autodefesa psíquica que são os instrumentos práticos com o trabalho de autodefesa psíquica. Vamos lembrar que a oração é o instrumento mais de que o irmão é um instrumento mais que é o instrumento mais para fazer o que a gente vê. Vamos lembrar que o patrão é o artigo é o instrumento mais muito importante. Vamos lá. Amém. 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 O encarnado mais baixo, mas talvez o desencarnado. Nesse momento, nós vamos começar um processo de vitória espiritual, que é o que estabelecer, que vai ressuscitar um poderoso de perdão, de perdão e do amor, até que se tira a vida de nós. A gente vai ter a vida de nós. A gente vai ter a vida de nós. A gente vai ter a vida de nós. Vai ser, provavelmente, o limite para vocês, claro, que vocês percebam o ponto de vocês, como nós temos, como já molhadas, com a sensação de dor, de dano e ságio, de peso, as pernas, o dolor, as fósseis, estejam se manifestando. Vamos perceber nisso, sim, luta, mas vamos ter a certeza de que há algo mais poderoso de qualquer estado que está bom, de qualquer coisa que tenha nos desequilibrar. que seja isso tudo. Não apenas de nós mesmos. A nossa impura, a nossa forma de cuidar, a nossa desatenção, é uma beleza da vida da vida que está bem, a nossa é a obra em Cristo. A nossa mais práticos, mais sucessos, mais sucessos, mais que nós possamos imaginar, maternamente, emocionalmente, o sucesso é a nossa integração em Deus, nos respiramos profundamente, nos fogar, esse estado de desarmonia, qual seja ele, que esteja em nós, pela misericórdia infinita de Deus, que seja dissipado, que desapareçam dores, sensações de apelhadas, de opressão, que os desvaneçam do Cristo do meu Deus, que o mal como o mal é ilusão. Não tem problema. Só o Espírito, que me peça o nosso amor. É tudo bem. 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 O dancismo de palmas, 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 que realizaste muitos milagres, importáveis milagres, por um só motivo, porque és único, como Cristo. Mergulhaste no oceano infinito ou amor, incorreçurado, impotente, cheio desse amor, ensaminhado pelo mundo, distribuindo, sob a forma de curas, sob a forma de revelações, sob a forma de... Que, meu amigo, te vivo por silenções, de transformações e renascimentos espirituais, caminhas em teu irmão Francisco de Assis, com o amor, com o marido livre, com o reino de Deus. Segundo, a luz, subindo a luz, rumo nesse bar, que subindo a vida, que subindo a uma grande infância, rompe a morte de Cristo. Onde podemos sentir Essa realidade desse momento É que eles se queixaram A situação da vida Obrigados agora Estão firmes, mas firmes No mundo Nós temos que nos ajudar Nós temos que nos ajudar Nós temos que nos ajudar Hoje Muitos deles estamos aqui Nós vamos ver Que o amor que vive em ti Francisco de Paulo Que possa vibrar nesse instante Acima de nós Nós temos que nos ajudar E o amor que vive em ti Francisco de Paulo Que possa vibrar nesse instante Não nos esqueçamos de pedir Por nossos entes amados Por aqueles que tem os seus nomes aqui Por aqueles que nos perseguem Por aqueles que nos atacam Por aqueles que nos caloquiam Por aqueles que nos desejam Algo que nos recebam Infinitamente mais Todos nós Todos nós Todos nós O que você acha? Você acha que é isso? Você acha que é isso? Você acha que é isso? Amém.